Incentivou muito o turismo, então, nossa gratidão, nosso abraço, nosso agradecimento. O baixinho aqui, esse aí, se eu for elogiar ele, é pleonasmo, eu sempre venho, porque elogiar o baixinho é você chovendo molhado, né? Pelo que ele tem feito para a nossa hotelaria e pelo nosso setor, a gente vai ter que agradecer até o resto da nossa vida, todos nós hoteleiros, porque, né Sérgio? Da Paraíba aí, que é também testemunho e ocular disso aí. E coloquei em dois pontos aqui que não foram trocados, senador Efraim. Primeiro, a questão realmente do lucro real, como bem falou o Antônio Dias e o nosso Leonardo, é fundamental para o Resorce e fundamental para vários hotéis também, né? E outra coisa que eu sou que o texto do governo está sendo preparado, outra pegadinha, o governo gosta de colocar pegadinhas, né? Ele quer limitar o faturamento dos hotéis. Quem faturar até 70, 80 milhões está isento, quem faturar mais do que isso está fora do peixe. Isso é uma tremenda sacanagem, desculpa a palavra, porque você tem, ó, quem se fatura mais, então você coloca até 80, está isento. E passar de 80, você cobra o Fisco, o Fisco, o Imposto de Renda e tudo, que é o mais correto para ter isonomia tributária, né? O deputado é vermelho, né? Falou muito bem aí. Então é isso, eu acho que é isso, as minhas palavras. E para terminar, para a gente rir um pouquinho também, eu lembro de um hoteleiro baiano, que tinha uma faculdade de 15, 20 mil alunos, tinha uma empreiteira que faturava 501 bilhão de reais, então era grande a empreiteira dele. E tinha um hotel na Bahia, Evanilson Montenegro, nosso querido Evanilson, foi presidente da BH da Bahia, se teve algum baiano aqui. E ele dizia, Serginho, a hotelaria é o meio que eu tenho de empobrecer alegremente. Então, com isso, eu tenho minhas palavras. Você vê que uma luta é grande ser hoteleiro nesse Brasil, não é fácil. A gente carregou fardo muito grande. Muito obrigado. Obrigado.